Paz, a igreja. Eu queria começar essa minha conversa, esse meu testemunho, com um versículo que se encontra em Romanos 8,31, que foi uma palavra que o pastor Wagner pregou para nós uns dias atrás e eu queria comentar, começar o meu testemunho. O que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós, entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus é Deus que os justifique. Amados, eu queria contar um testemunho, eu tenho vários testemunhos para contar. A minha vida é muito grande e eu quero dizer a todos vocês que eu estou em livramento há 58 anos e, como todo o bom católico, eu fui coroinha da igreja católica, tomava o vinho do padre, muitas coisas. Eu respondi à missa no tempo que era em latim, mas eu tive a felicidade de Jesus me encontrar. E eu quero crer, queridos irmãos, como eu estava lendo este versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero dizer que na minha vida, Deus tinha um propósito. Tinha porque, desde a minha infância, eu passei por muitos acidentes. Eu morava no interior do município, lá de Santa Maria, naquelas terras sinuosas, montanhas, enfim. E passei por muitas dificuldades. E, graças a Deus, Deus me cuidou, me conservou e me trouxe até aqui. Por isso que eu digo sempre que Deus nos cuida e nos guarda, até hoje. Então, eu quero dizer para todos os nossos irmãos que eu tenho vários testemunhos, mas o príncipe, um deles que eu quero contar para os irmãos, que quando eu tinha meus 18 anos, eu, no interior de Santa Maria, eu, em umas colônias lá, eu virei um trator. Eu trabalhava já com um trator com essa idade e eu era bem fraquinho. Eu dirigia um trator grande e virei ele naquelas grotas lá e me pegou um pé embaixo e arrancou o cancanhar do meu pé todo, toda a massa embaixo do cancanhar. E um funcionário que andava comigo, na época, me puxou e arrancou aquele cancanhar do ar. Isso lá na montanha, longe de tudo. Aí, fui até de a cavalo, depois de condução, fui até um hospital que era 10 quilômetros longe, faxinal do futuro. Ali, o médico olhou o meu pé e viu que tinha arrancado todo o cancanhar do ar. Aí, ele mandou buscar o cancanhar que estava lá em cima, no esperal, lá no trator. Arrancaram por lá buscar o cancanhar e ele costurou de volta embaixo do pé. Só que aquele cancanhar gangrenou. Consequentemente, ele teve, passou uma semana, ele teve que arrancar de novo, porque tinha gangrenado, tinha infeccionado. Aí, eu fiquei sem o garrão embaixo todo. E até hoje, embaixo do meu cancanhar só tenho o osso, praticamente. Não tenho nenhuma esponja no pé esquerdo. Então, eu quero dizer aos irmãos que, desde lá, o meu pé fechava e abria, fechava e abria, e eu passei, para não dizer, dezenas de médicos, diferente um do outro, fazendo curativo embaixo do pé. Então, nesse período todo, eu fiz umas nove cirurgias embaixo do pé. E também, fechava, ficava um tempo fechado embaixo do meu pé. Consequentemente, passava-se o tempo, e uma época eu fui numa praia e tal, e pegou uma infecção embaixo do pé, no osso, que se denominava osteomelite. Aí, aquilo sempre suporava, sempre abria embaixo do pé. E eu, então, tinha que tomar antibiótico. Tomei quase 30 anos de antibiótico, 24 horas por dia. Por causa que o antibiótico não chegava naquele local embaixo do cancanhar, porque tinha, porque não corria sangue embaixo do cancanhar. Não corre sangue. Então, o antibiótico é levado pelo sangue e não circulava. Consequentemente, para resumir a história, eu fiz curativo embaixo do meu pé, em torno de 35 a 40 anos, todos os dias fazendo curativo embaixo do pé. Usava pomada antibiótica, e aí os médicos operavam, faziam enxerto, e outros faziam raspagem no osso, botava curativo diretamente no osso. Médicos de Ribeira, um deles era o Soléce, que hoje até acho que já morreu. Outro médico de Montevideo também me atendeu nessa época. Então, eu quero dizer aos irmãos que eu, nesse então, eu fui batizado, ou seja, eu aceitei Jesus por meados de 1997. Então, eu, depois desse tempo, eu conheci a palavra e aprendi a interagir com Deus. Eu procuro estar sempre em sintonia com Deus. E eu, ouvindo pregadores falando que Jesus moveu na cruz, levou nossas enfermidades, e Ele criou, instituiu os médicos para curar, só que eu disse que eu já tinha passado por dezenas de médicos, fiz nove cirurgias embaixo do pé, e aquela osteomelite não curava. Ou seja, meu pé, eu era de boa secretização, o pé fechava embaixo, e aí quando eu fechava, eu parava de fazer o curativo, passava-se o mês mais ou menos, aquilo começava a inchar embaixo do pé, aí eu abria, cortava, abria, então saía aquela secreção, nós dizemos pus, né? Saía aquilo, limpava, abria de novo. Aí eu fazia curativo dois, três meses, ele fechava de novo. Aí eu abria de novo, aí criava aquela secreção de novo, abria de novo, e seguia fazendo curativo embaixo, diretamente, quase que no osso. Aí passou-se um tempo, e isso eu vou falar para vocês em torno de quase 40 anos. Então, como eu tinha aceitado Jesus, eu já estava entendendo a palavra e comecei a entender que aqueles que andam com Deus, Deus cuida deles, então esse era o meu compromisso. Então, eu, um belo dia, a Neuza chegou para mim e disse, Remo, tu tem que ir ao médico, tu tem que ir de novo ao médico para ver esse teu pé, porque senão tu vai morrer com este pé. Aí eu disse para ela brincando, eu digo, com o pé, claro que eu vou morrer. Aí, um belo dia, eu decidi que eu conhecia a palavra, e eu vi o pastor pregar que a gente tinha que falar com Deus, em secreto. Aí eu fechei o meu quarto um dia, me ajoelhei na cama, e falei com Jesus, falei com Deus. E o Senhor, me perdoa todos os meus pecados. Me perdoa os pecados que eu me lembro, todos que eu nomeei, e desde quando eu não tinha Jesus, e depois de Jesus, todos. E me perdoa também dos pecados que eu não me lembro, o inconsciente. E disse assim, Senhor, de hoje em diante, eu não vou mais a médico, e não vou tomar mais remédio. Eu sou muito assim, eu sou 8,80. Quando eu decido, eu não ia mais mesmo procurar médico, e nem tomar mais remédio. Eu só ia fazer os curativos, se tivesse que fazer. Depois disso, quando o meu pé fechava e abria, fechava e abria por várias e várias vezes, eu já estava quase cansado. Eu estava ali fechado, sozinho, falando com Deus, e disse, Senhor, eu tomei essa atitude. Quem vai curar esse pé hoje vai ser Jesus. Se ele morreu na cruz, para nos libertar, para nos salvar, eu creio que ele morreu na cruz, para nos salvar, para nos resgatar, e levar nossas enfermidades. E eu disse conscientemente, Senhor, de hoje em diante, eu não vou tomar mais remédio, não vou mais a médico, e não vou mais, enfim, cuidar desse pé. Eu vou deixar por conta de Jesus. Consequentemente, aquilo, depois disso, passou o seu dia, eu segui fazendo meus curativos, passou um tempo, passou um tempo, fechou. Fechou como sempre fechava. E eu fiquei observando. Bom, eu crendo que Jesus ia me curar. E fechou, e passou um tempo, passou um mês, já estava fechado. E eu digo, bom, se ele inchar de novo, vou ter que abrir de novo. Vai criar secreção embaixo, eu vou ter que abrir. Aí, passou mais um mês, e não abriu, e não sentia mais nada. Porque nunca doeu, eu sempre dava uma fisgadinha, nunca doía. Aí, passou três meses, e não abriu mais o pé, embaixo. Aí, eu disse um dia, aí eu cheguei para Neuza, e disse, Neuza, Jesus me curou. Diz ela, é? Sim, me curou. Aí, eu fiquei com aquilo na mente, sempre orando, agradecendo a Deus. Aí, passou seis meses, e eu comecei a dar testemunho. Na Donep, mostrava o meu pé para os irmãos, tirava as meias, mostrava o pé, mostrava como estava. e um dia, quando tiver oportunidade, eu posso mostrar o pé também, como é que está. E passou-se aqueles seis meses, foi passando, passando, e eu segui dando testemunha do meu pé, que Jesus tinha curado. até para os próprios médicos que tinham tratado, eu tinha dito, olha, fui curado. E eles, bah, que bom que fui curado. Os caras faziam prótese, faziam plástica, faziam tudo no pé. E não tinha jeito. E aí, passou-se um ano, passou dois, lá um belo dia, eu senti uma fisgada embaixo do pé. Digo, mas será que está me... Aí eu conversando com Deus, porque eu tenho intimidade com Deus, como todos nós temos que ter. Aí eu disse para o senhor, e o senhor, eu já contei para todo mundo que tu me curou, e agora como é que vai ficar essa história? Como tu sentia aquela fisgadinha, né? Eu digo, ah, será que vai voltar isso aí? Porque quando dá uma fisgadinha, dá uma ardência ali, eu digo, bom, mas aí eu acho que foi uma prova que Deus me disse, bom, tu tem que seguir comentando, né? Mas fui bem claro com o senhor, eu digo, olha assim, eu contei para todo mundo, Deus, que tu me curou, e agora como é que vai ficar essa história? Então, queridos irmãos, para não me alongar, e futuramente tem outros testemunhos mais, e então, esse é um testemunho que eu vivenciei ele, contei já para muitas pessoas, e eu gostaria, então, de ter compartilhado isso com os irmãos. E mais, só para resumir, depois eu posso contar um testemunho da minha vida, aqui em Livramento, no tempo que eu vivia na vida secular, não vou dizer no mundo, porque eu nunca fui uma pessoa desreglada, eu sempre fui uma pessoa com medida, correta, com mestre, enfim, todos os comportamentos, embora sendo praticante da igreja católica e tal, porque eu quando me converti, eu sempre digo que eu não mudei de religião, eu mudei de vida, a minha vida é hoje com Jesus, por isso que eu digo sempre que religião não leva nada a ninguém, o que leva a Deus, o que leva a nossa salvação é a tua vida com Deus. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que naquela época, aí eu construí alguma coisa, fui crescendo, e como consegui bastante coisa, e com o tempo eu perdi tudo, fiquei resto zero, praticamente na minha área de empresa, comércio, finanças, tudo, e eu já estava convertido nesse meio tempo, só que depois Jesus me fez com que eu resgatasse tudo isso, né, e hoje, graças a Deus, estar em uma situação financeira boa, né, graças a Deus, sou dizimista fiel, procuro cumprir com todos o que diz ser fiel a Deus, crer em Deus, andar com Deus, dar um tempo para Deus, e ser fiel a Deus. Isto é o meu momento, minha conduta. Muito obrigado a todos.